O Blender 4.2 acaba de ser lançado e vem com uma mudança muito esperada, algumas surpresas interessantes e uma série de melhorias na qualidade de vida. Meu nome é Jonathan Lampel, do cgcookie.com, e neste vídeo vamos cobrir tudo o que há de novo no Blender 4.2. Uma das atualizações mais interessantes no Blender 4.2 é a adição de extensões, que em um momento podem ser um tema ou um pulmamento. Ambos já disponíveis no Blender antes, mas agora podem ser baixados, e mais importante, atualizados de dentro do próprio Blender. A maioria dos complementos que o Blender veio antes não estão mais pré-instalados, o que torna o download um pouco menor, mas você ainda pode obtê-los diretamente no Blender acessando a aba de extensões do editor de preferências e instalando-os lá, o que irá tanto baixar na internet e os habilitar. Outro resultado interessante é que essa mudança fez com que alguns dos principais recursos dos complementos mais usados fossem incorporados ao próprio Blender, mas falaremos mais sobre isso mais tarde. Uma vez instalados, você ainda pode mover esses complementos com o Blender para um pendrive ou servidor e usá-los sem qualquer coletição com a internet, como antes. E se você está ainda mais preocupado com a privacidade, não precisa se preocupar, pois a nova opção tem permitido acesso online no sistema. As preferências estão desabilitadas por padrão. O que aparece na aba de extensões do Blender está hospedado em um novo site oficial de extensões do Blender, que permite a qualquer pessoa adicionar um tema ou adicionar ao Blender se ele passar na revisão. Este site permite apenas o envio de conteúdo gratuito e totalmente de código aberto, e apenas pelos criadores oficiais. Portanto, não tenta competir com os mercados de complementos comerciais, que também se beneficiarão desses novos recursos. Já que o Blender agora pode suportar atualizar complementos de repositórios remotos como o Githunder ou o Blender Marted, então é uma vitória para todos. O que tudo isso significa principalmente para você como usuário é, no futuro, menos confusão sobre qual versão de um complemento você deve instalar para a sua versão do Blender e uma maneira mais fácil de atualizar complementos quando desejar. Se você deseja instalar um complemento que não está hospedado no site Blender Extensions, basta clicar no menu suspenso, escolher instalar do disco e selecionar seu arquivo zip. Assim como nas versões anteriores do Blender, complementos para versões anteriores funcionaram perfeitamente no Blender 4.2, mas se você for um desenvolvedor de complementos, poderá oferecer suporte aos novos recursos de extensões adicionando um arquivo de manifesto do Blender que substitui as informações antigas do BLN e MIT PY. As expressões completas estão na documentação de lançamento se você quiser ver todos os detalhes. A suavidade automática está de volta. Ao clicar com o botão direito no modo de objeto, você pode escolher a sombra Suavização Automática, que adiciona um modificador suave por ângulo ao objeto. Ele também está fixado na parte inferior da pira, que é outro novo recurso. Agora você pode fixar e reordenar modificadores fixados por meio das opções dispensas. O incremento ajustado durante o ajuste de rotação agora é personalizável e o ajuste absoluto à grade agora é apenas mais uma opção de ajuste chamada Grid. Agora você pode adicionar modificadores de limpeza e cópia diretamente na visualização 3D usando o menu de objetos. Você também pode adicionar, remover, aplicar e reordenar modificadores em todos os objetos selecionados pressionando Alt. Agora você pode usar o deslizamento de arestas e vértices no editor UV tocando duas vezes em G, bem como ajustar a base pressionando B enquanto transforma as imagens adicionadas em planos. O complemento agora está integrado no Blender. Basta deslocar uma imagem em um plano de malha, selecionar sua imagem, alterar qualquer uma das configurações na barra lateral e clicar em Importar. O modo de adição de curvas para as novas curvas de cabelo continua a amadurecer e agora inclui a conversão de tipos de cabelo. O menu de adição, uma nova opção para desenhar apenas em objetos selecionados, alças de bezerro e novos operadores para definir o tipo de alça, subdividir, mudar de direção e alternar. Novas variações cíclicas de ferramentas existentes foram adicionadas ao modo de escultura, como máscara de polilinha, laço, ocultar, ocultar linha, ocultar linha de polilinha, conjunto de faces, conjunto de faces de polilinha, corte de linha e corte de polilinha. Há também um novo operador para aumentar e diminuir as faces visíveis e uma nova opção para usar o solucionador booleano rápido em vez do solucionador exato ao aparar. Há uma nova cena de quadro ou faixa de visualização de quadro no menu de visualização e no menu de pizza que enquadra horizontalmente. Ou você pode pressionar a tecla de atalho inicial como antes, se quiser enquadrar tudo verticalmente também. O operador de facilidade tem uma curva melhor agora e a nitidez pode ser ajustada durante o uso do operador. Você pode clicar em Tab para alternar qual propriedade você está ajustando. O desempenho ao navegar e transformar curvas de animação que possuem milhares de quadros-chave foi melhorado significativamente mais uma vez. Este exemplo do desenvolvedor mostra como transformar 300 teclas em uma ação com 10 mil teclas agora é suave como manteiga. Ir agora pode fazer uma animação completa de bola, clicando quando o Blender 3.6 terminar de calcular a mesma coisa. A DopeChat tem um novo tipo de quadro-chave chamado gerado, que apenas indica que a chave foi definida automaticamente por um operador ou complemento, e não manualmente. Os caminhos de movimento agora podem ter temas no editor de chaves de forno. Chaves de forno não relativas agora são visíveis e editáveis. O desempenho no editor de animação não linear também foi melhorado quando os unhos são longas subdividindo ossos agora na meia corretamente os ossos sequencialmente. O stick do modo de desenho da armadura agora pode usar cores de ossos. Agora você pode definir a largura do fio para formatos de osso personalizados por osso, para que os controles mais importantes possam se destacar. Os ossos agora podem estar ativos mesmo se estiverem ocultos, portanto você pode selecionar um osso no delineador e editar suas propriedades mesmo que não consiga vê-lo na viewport. A restrição de votação limite não volta mais ao mínimo quando ultrapassa 180 graus. Há uma opção de usar o comportamento antigo para compatibilidade e a dica de ferramenta é um pouco sarcástica da melhor maneira. Se você não percebeu que poderia simplesmente selecionar vários objetos e copiar o valor de uma propriedade para todos os outros objetos selecionados, eu também não. Mas agora você também pode fazer isso com os drivers. Basta clicar com o botão direito e copiar o driver para selecionar o complemento de cópia Global Transformers, que é um dos poucos que ainda acompanham o Blender, com dois novos recursos. Um deles transfere a animação para a câmera para que o movimento corresponda a ela. Se, por exemplo, você estiver animando em dois, o outro permite copiar e colar transformações relativas a outro objeto. Na biblioteca de poses, agora você pode mesclar uma versão divertida da pose no menu de contexto do botão direito. Ou se você não tiver o controle selecionado enquanto arrasta um ativo de pose, a operação será iniciada com uma invertida. Há muitas atualizações interessantes para nós de geometria no Blender 4.2, mas não vou falar sobre elas porque, na verdade, vou passar para o Harry, do Harry Blends. Obrigado, John. O Blender 4.2 chega cheio de novos recursos, atualizações, refinamentos e um novo tipo de soquete para o mundo dos nós geométricos. Há uma variedade deliciosa de novos nós interessantes e tantas mudanças nos nós existentes que você terá dificuldade em lembrar como era a vida antes de assistir a isto. Por que não começamos com o não realizar instâncias, que agora oferece muito mais controle sobre o que você está realizando aqui? Estou usando uma coleção de 16 cones e cubos como uma instância com realize tudo definido como verdadeiro. Todos eles são realizados como geometria real, mudando para falsa e com profundidade zero. A única instância permanece não realizada com profundidade de 1. No entanto, a coleção é realizada, mas as 16 instâncias de cone e cubo não são em uma profundidade. De 2 realiza a instância de coleção e as 16 instâncias nos dão o mesmo resultado de realizar todas. A seguir, o soquete de rotação continua sua campanha de dominação mundial. O nó curva para pontos agora tem um e o nó de alinhamento Euler para vetor. Muitos nós de geometria foram depreciados e substituídos pela rotação de alinhamento ao nó vetorial. Há um nó de entrada de rotação e um novo eixo para o nó de rotação. Isso permite pegar dois vetores neste exemplo, a tangente anormal de uma curva, e convertê-los em uma rotação. Em seguida, o nó de superfície mais próximo da amostra e o nó de proximidade da geometria agora têm entradas de ID de grupo e de ID de grupo de amostra, dando-nos um controle muito maior sobre como mostramos a proximidade da geometria a esse vazio e, em seguida, dimensionamos suas faces pela distância dele. O ID do grupo separa a mar em grupos definidos pelo que está conectado a ela. O ID do grupo de amostra define em qual dos nossos grupos estamos amostrando, para que possamos amostrar a distância da ira meia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Ou se usarmos o índice de ira como ID do grupo de amostra, a distância calculada para cada face é a distância de sua ira da próxima vazia. Houve avanços nos atributos nomeados. O atributo nomeado de amazenamento agora pode amazenar em termos de 8 bits. E para qualquer um que já tenha cometido o erro de nomear um atributo nomeado após seu atributo X, removeNamed agora tem uma função corinda que permite remover atributos com o mesmo prefixo ou sufixo. Continuando, o nó booleano da Mayra agora tem uma opção flutuante. Assim como seu modificador booleano e suas contrapartes no modo de edição, o novezinho da Face foi ajustado para a maior precisão. E para aqueles de nós que consideramos as tomadas tortas nas zonas de repetição e simulação uma fonte de grande desconforto, a harmonia foi alcançada. Eles até adicionaram uma pequena aba para nos dizer quando foram assados. O botão de menu agora possui soquetes dinâmicos para que possamos conectá-lo a todo vapor quando necessário. E o atributo de captura também adquiriu novos soquetes dinâmicos porque precisa deles, agora sendo capaz de capturar vários atributos de uma vez. E agora chegamos a um conjunto completo de novos nós, os nós da matriz que todos entendemos como dados de transformação armazenados como três atributos separados, translação, rotação e escala. Bem, agora podemos armazenar todos os três em um atributo. As matrizes de aparência do atributo de transformação podem ser muito difíceis. Quero dizer, às vezes as pessoas podem fazer quatro deles e apenas um deles é bom. Mas a recompensa de uma curva de aprendizado um pouco mais acentuada é uma nova maneira poderosa de lidar com as transformações. Porque a matrizes é como o Blender as trata sob o capô. Então você pode pensar nesses nós como nós do Dolindo, permitindo-nos falar e transformar a língua materna do Blender. E todos seremos guiados neste novo frenesim de aprendizagem de línguas pela inevitável armada de vídeos do YouTube de tantos para nos ensinar matemática. Todos nós vamos superar isso juntos, sabe? E as sessões de comentários serão litanas. Nossos últimos três nós são nós de ferramenta de três nós, posição do mouse, visualização, transformação e elemento ativo. Combinados com a nova opção de espera por clique, eles podem ser usados para criar ferramentas mais avançadas e interativas. E antes de ir, quero comemorar aqueles atletas extraordinários que treinaram tanto para melhorar seu desempenho. Primeiro, a grade. O capitão de um grupo de nós que se beneficiou um monte dos elementos de escala de otimização de thread, que agora são quatro a dez vezes mais rápidos, e da superfície UV da amostra, que é dez a vinte vezes mais rápida em malas grandes. E é isso. Por que isso é o que há de novo nos nós do Blender 4.2? Sou Harry Blends e espero que isso tenha ajudado. Agora, de volta a John, que está prestes a te surpreender com o EVAE. Obrigado, Harry. Você ouviu certo. O mecanismo de renderização em tempo real EVAE foi completamente reformulado para o Blender 4.2, e quase todos os recursos principais foram melhorados de alguma forma. EVAE agora suporta a enumeração global do espaço da tela que você pode ativar no painel de rastreamento de raios, que, quando combinado com sondas de luz significativamente mais rápidas para armazenar luz em cache de áreas que não estão na tela, pode ser uma alternativa bastante convincente aos ciclos em algumas situações. Tão convincente, na verdade, que quando fiz uma pesquisa comparativa no Twitter apresentando uma cena em que EVAE funciona bem, a maioria das pessoas errou. Algumas outras melhorias visíveis incluem o fato de que as sombras agora são amostradas com mais precisão usando mapas de sombras virtuais, eliminando a necessidade de sombras de contato para obter sombras mais suaves, aumentando o número de etapas para o painel de sombras e aumentando o número de amostras. Você também pode agitar as sombras como na versão antiga. Se você precisar de mais precisão quando eles estiverem realmente suaves, certifique-se de ativá-lo tanto para a luz quanto para a janela de visualização se quiser ver o efeito na janela de visualização. Além disso, o que é interessante é que os bobumes finalmente assumem a forma da malha, são mais estáveis e a resolução pode chegar até um pixel. A refração e a dispersão subterrânea aproximam um pouco melhor a espessura da malha agora, e você tem um controle preciso sobre isso. Com a nova saída de espessura e configuração de superfície, o desfalto de movimento agora pode ser ativado na janela de visualização durante a reprodução da animação. EVAE agora suporta deslocamento real de vértices, o que é uma virada de jogo. O ponto mais brilhante da luz agora pode lançar sombras configuráveis. As sondas de reflexão de esfera e cubo agora são autorizadas em tempo real. A profundidade de campo foi reescrita e utilizada. Também não há limite de xadera agora, embora sua placa gráfica ainda tenha limites, então ainda é algo para se ter em mente. Valeria a pena abrir o champanhe por qualquer uma dessas coisas, mas tomá-las todas de uma vez é incrível. Agora, a maioria das cenas deve parecer comparável quando você está migrando do Blender 4.1 para o Blender 4.2, mas é comum mudar para um mecanismo de renderização diferente, então você pode esperar algumas pequenas diferenças. Você pode verificar o processo de migração listado na documentação para todas as coisas que você pode querer observar. No entanto, Cycles tem suas próprias novidades interessantes, porque há também um xader totalmente novo chamado Rai Portal BSDF que permite usar a matemática vetorial para distorcer a estrutura do próprio espaço-tempo. Isso já foi usado para criar tudo, desde efeitos de portal, até imagens de câmera ao vivo e trilhas de espadas realmente bonitas. O xader de princípios agora suporta efeitos de cores de película fina, como o que você veria em bolas de sabão ou em uma poça de água misturada com mazolina, o que é simplesmente lindo. O xader de princípio WAN agora tem um novo modelo arredondado que muda quando o cabelo cobre mais de um pixel na tela, o que melhora drasticamente a qualidade de fotos em close-up sem afetar o desempenho quando o cabelo está mais distante. Esportrictas e luzes de área com propagação agora são amostrados por mais eficiência em volumes, e quando combinados por um recurso de árvore de luz, o ruído é eliminado significativamente mais rápido. Na guia de utilizar camadas, agora você pode renderizar cada camada com um mudo diferente usando uma nova substituição. Os cycles agora usam um padrão de amostragem de ruído azul por padrão, que produz uma imagem mais nítida em contagens de amostra mais baixas que podem ser eliminadas de ruído com mais facilidade. A remoção de ruído de imagem aberta agora é acelerada por GPU na AMD, GPU no Windows e Linux, e opcionalmente, pode usar remoção de ruído de GPU com renderizações de CPU, que também foi atualizado para a versão 2.3, que melhorou a qualidade de renderização na Intel. As GPUs agora usam seu substituto de memória de host, o que permite renderizar mais texturas do que cabem na GPU de uma só vez, o que significa que você deve ver erros de falta de memória com muito menos frequência. Há uma nova transformação de visualização do bloco chamado Cronos PBR Neutral. Ele não pretende ser um substituto do AGX, mas sim uma alternativa melhor ao padrão para quando você precisar de a cor definida no material seja exatamente a cor obtida na renderização. É perfeito para certos tipos de fotos de produtos em que você precisa que as cores da marca estejam corretas. Ele não se sustenta bem sob condições de iluminação forte ou blusas super saturadas, por isso não se destina a cenas verdadeiramente fotorrealistas como o AGX, mas lida com áreas claras significativamente melhor do que o padrão, e acho que muitas pessoas acharão isto útil. As renderizações finais agora podem usar o novo compositor de GPU, o que aumenta enormemente a velocidade. Alterne-o na barra lateral do compositor ou no painel de desempenho de renderização, mas mesmo que você não opte por usá-lo, o compositor da CPU foi reescrito e está várias vezes mais rápido do que antes. Alguns efeitos importantes da mudança incluem o fato de ter as transformações agora só aplicadas imediatamente pelos nós de transformação, portanto, reduzir a escala de uma imagem reduz destrutivamente sua resolução. Além disso, o compositor antigo tentou inferir um tamanho de imagem a partir de nós do que estreia ou de saída, enquanto o novo compositor avalia a árvore de nós da esquerda para a direita sem inferir tamanhos de imagem. Essas mudanças eliminam alguns truques da velha escola, mas no geral tornam as operações muito mais previsíveis e intuitivas. O compositor da vioporta agora está imitado à região da câmera como na visualização da câmera, para que corresponda melhor ao resultado final renderizado. Além disso, agora você pode ver quanto tempo cada hora leva para calcular de forma semelhante aos nós de geometria, mas habilitando o tempo de execução mais sobreposições. O nó de brilho possui uma nova opção de bloom, que é muito semelhante à brilho que estava disponível na versão anterior do e-vei, mas não está presente nesta nova versão do e-vei. Então, se você está procurando blue, vá até o compositor, adicione o nó de brilho e configure o by-brilho. A antiga opção de brilho de neblina também funciona e agora é 25 vezes mais rápida do que antes, embora ainda seja um pouco mais lenta do que o novo blue. O modo gaussiano rápido no nó de spot, que agora foi corrigido para ter o mesmo tamanho dos outros modos, agora também funciona no compositor viewport. O nó de tradução possui novas opções de interpolação de pixels. O nó de correção de matiz agora avalia as curvas de saturação e valor no matiz original, não o atualizado, e a curva agora envolve o nó de desfoque vetorial foi simplificada e agora usa o mesmo algoritmo de desfoque de movimento do e-vei. As trilhas do editor de sequência de vídeo ganharam uma reformulação visual e agora possuem cantos arredondados, sem alças nas laterais, contornos mais grossos, meias-ondas e cores atualizadas. Ajustar as alças de faixa parece um pouco melhor agora, com a nova mudança do pulsor ao passar o mouse e a capacidade de ajustar as alças conectadas nas sobreposições. Agora você pode ativar ou desativar a linha de cache. Este menu também foi realizado. Nas faixas de texto agora tem novas opções para contornos, posicionamento de sombra e desfoto de sombra. Agora você pode arrastar e soltar vários arquivos no editor de sequência de vídeo ao mesmo tempo. Os tipos de saída de arquivo AVI, ROA e AVI, GED foram removidos, pois a qualidade era a mesma do H264, mas com tamanhos de arquivo muito maiores e demoravam muito para serem mantidos, então desapareceram. Mas do lado do desempenho, tanto as velocidades de renderização quanto as velocidades de reprodução foram ligeiramente melhoradas. Abrir uma nova versão do Blender agora é um pouco mais rápido, graças a melhorias na compilação do xader de fonte, que aparentemente é uma das partes mais lentas. Desfazer agora é duas a cinco vezes mais rápido, o que é uma grande melhoria para as cenas complexas. Com a compensação, o salvamento automático agora é um pouco mais lento. Propriedades, caixas de diálogo, caixas de diálogo de confirmação, dicas de ferramentas, separadores de menu, seletores de cores quadrados, textos sobre postos e barra de status foram todos aprimorados. As dicas de ferramentas para cores são especialmente interessantes agora e mostram uma visualização detalhada e os valores completos da cor. Mais atalhos de ferramentas agora são exibidos na barra de status em vez de um aconestário. A tecla de atalho Ctrl-Shift para visualizar nós no editor de nós agora está integrada no Blender e você pode usá-la sem ativar o nó de Wrenlir. Uma ligeira mudança de pixel ao colar imagens no Windows foi corrigida e colar imagens agora funciona no Linux. Os dados órfãos foram renomeados para dados não utilizados no esboço, mas o coração partido ainda nos lembra que devemos dar-lhes um lara antes que seja tarde demais. O menu de limpeza de arquivos agora tem uma opção de gerenciamento de dados não utilizados, que apenas exibe o do ideador nessa visualização, e a limpeza de blocos de dados não utilizados agora lista exatamente o que será excluído. A visualização do arquivo Blender do drelhador agora mostra contagens de usuários e carnite adicionar o limpar o controle de usuários falsos e agora inicia uma pesquisa no drelhador como faz nas propriedades e em outros editores de dados. Alguns problemas diversos de dimensionamento da interface do usuário e inconsistências do tamanho dos ícones foram corrigidos, então agora você pode trabalhar perfeitamente a 9 metros de distância ou com um microscópio, se realmente quiser. A zona morta de 3 Mose foi definida como zero para uma navegação mais conveniente com o mouse espacial. Há um novo botão para salvar temas personalizados para que você não precise mais criar um novo com o mesmo nome para atualizar. Certamente nunca percebi, mas a visualização padrão está inclinada em cerca de 0,8 graus e agora foi corrigida. A distância de foco da profundidade de campo agora tem um seletor que mede a distância de todo o que você clica. No guia de composição da vista 3D, a visualidade agora pode ser alternada separadamente nas sobreposições da janela de visualização. Há uma nova preferência de mapa de teclado chamada Região Todo do IPI que permite alternar todas as regiões do editor com a tecla de atalho em um texto agora pode ser arrastado e solto no editor de texto e no console Python. O editor de texto agora suporta realça de sintaxes GL e SL. Uma novidade realmente interessante, principalmente para quem trabalha com games, é a possibilidade de definir padrões de exportação por coleção. Você pode definir caminhos e formatos de arquivo personalizados por coleção, até mesmo vários, se desejar, e depois exportar cada coleção individualmente ou todas de uma vez no menu de arquivo. Os novos tipos de objetos de curvas capilares agora funcionam totalmente com o USD. A importação de USD agora suporta nuvens de pontos e há novas opções para arquivos Unicode, prints definidos, DOM e lights e validação de maria. A exportação de USD tem novas opções para filtrar objetos por tipo dominites, eixo superior dos operadores X-Fone do palco, triangulação, redução da resolução de texturas para USDZ, geração de material X a partir de chadez do Blender e renomeação de mapas UV para melhor seguir as convenções. A LIMBIC também suporta um novo tipo de objetos de curvas de cabelo. Ele pode importar vários arquivos de uma vez agora, e há uma grande correção para curvas animadas e não só apelizadas durante a renderização. O tipo de arquivo colado agora é considerado legado e será removido em uma versão futura porque a biblioteca na qual se baseia está inativa há seis anos e está se tornando incompatível com o código moderno. A importação de LTF tem novas opções para definir o tamanho e a forma do osso, e sua exportação recebeu uma talelada de correções, bem como novas opções para cores de vértices, centralização de objetos raiz e o jeans, e junto com centenas de correções de bugs. Isso é tudo que há de novo no Blender 4.2. Baixe-o hoje em Blender.org e não se esqueça de apoiar o fundo de desenvolvimento enquanto estiver fazendo isso para tornar possíveis atualizações futuras. Muito obrigado por assistir! Obrigado por assistir!